Fala aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês Ó, o avatar tá até batendo palma aí, mano Então galera, é o seguinte, aí está a minha gametag Se vocês quiserem me adicionar aí na Xbox Live Eu ultimamente estou jogando no Xbox One, que o meu 360 deu pau Então galera, um salve aí pra todo mundo também Que de vez em quando o mano salve aí pra mim E troca uma ideia aí nas mensagens, beleza? O Salatiel aí, ó, o Kireina Não tem como falar essas gametag aqui, mas é isso aí O Williagamer, o Pedro, o Desenho, o Giovanni, Daniel, o Wixki E vários outros aí pessoas, beleza? Então é isso aí galera, tamo junto aí, um salve pra todo mundo E galera, hoje iremos falar sobre Xbox Game Pass de novo Vamos aqui, eu fiz esse vídeo, cadê o vídeo? De seu Xbox Game Pass a R$39,00 ao mês Vamos falar sobre isso Então galera, nesse vídeo eu expus a minha ideia de R$39,90 por mês Ou seja, R$468,00 por ano Que no caso daria você pagando R$39,00 por mês Já que ainda não está oficializado o serviço E não temos informações sobre um plano atual Um plano anual Então não temos valores de como seria um plano anual De uma assinatura Xbox Game Pass E o legal desse vídeo, galera, que eu falei que pra mim não compensaria, né? Por causa que daria R$468,00 Então o legal desse tipo de vídeo é justamente isso Eu fiz o vídeo E muitas pessoas podem ficar falando Porra, mano, tu troca de ideia, não sei o que Cara, a parada não é essa Eu fiz o vídeo E o que? Comentei, fiz o vídeo Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo Eu gosto de ouvir vocês nos comentários E trocar ideias Eu falo sobre a minha ideia Você fala sobre a sua E isso faz com que nós pensamos e reflitamos mais sobre o assunto E conseguimos pensar de um jeito diferente Ou somar ideias E concluir uma nova opinião sobre o assunto Então, galera, agora eu estou com uma opinião mais refinada Sobre esse serviço Até o momento Com as informações que nós temos E eu vim passar pra vocês Aqui o que eu penso sobre o Xbox Game Pass Que é esse vídeo que eu fiz aqui, ó Beleza, tem vários comentários E, galera, eu vou pedir pra vocês também Pra gente bater uma meta De pelo menos uns 500 likes Neste vídeo aqui Por quê? Porque geralmente eu faço vídeo e não peço like Eu não peço pra se inscrever Eu não peço pra porra nenhuma Mas eu queria ver se vocês realmente gostaram do vídeo Beleza? Então, aqui no caso desse vídeo aqui Tem 2 mil visualizações E apenas 178 likes Ou seja, eu não peço e as pessoas também não lembram Então se você gostou do vídeo Deixa um like aqui pra mim saber, tá ligado? Pra ver se pelo menos deu uns 500 likes, tá ligado? Tipo, mil visualizações e 500 likes Pô, já seria bacana, né não? Então vamos continuar o assunto do vídeo Galera, é o seguinte R$39,90 ao mês Pelo serviço Xbox Game Pass Por 100 jogos mais ou menos Eu falei aqui que seria caro Mas, mas Vou mostrar pra vocês aqui Alguns pontos de consideração por isso Eu acredito que vocês vão concordar comigo Então galera, é o seguinte R$39,90 por mês No ano total Vai dar R$468 Então se você quer economizar E tem certeza que vai usar bastante desse conteúdo É melhor você fazer uma assinatura anual Agora, lembramos Que uma assinatura anual Eu creio que deve estar entre 150 a 250 Que sim, é um valor que compensa E mesmo tendo 100 jogos Na assinatura Você não vai jogar todos os 100 jogos Você vai ter a opção de escolher Entre esses 100 jogos Ou mais Ou mais jogos que tiver na assinatura Mas É só olhar pra você mesmo É a sua jogatina Você zera quantos jogos por mês? Você zera 2? 3? 4? 5? Você tem tempo pra zerar isso tudo de jogo? Então faz de conta que você zera Sei lá, 2 jogos por mês Então no final de um ano vai dar o que? 24 jogos? 24, 25, 30 jogos A assinatura tem 100 Então você tem que levar isso em consideração também Mesmo tendo 100 jogos Você tem que levar em consideração Que você não vai jogar os 100 jogos Totais que estão na assinatura O que vai valer a pena dessa assinatura São realmente os jogos que estão ali Agora eu vou Falar sobre o valor do mês O valor do mês de R$39,90 Vou falar sobre a minha opinião agora Sobre toda a reflexão que eu fiz de tudo E a opinião agora do momento Depois de pensar sobre o assunto Eu vou falar agora a opção do momento A minha A minha opinião do momento R$39,90 por mês É caro? Agora eu estou achando que não Por quê? Vamos citar um exemplo Xbox Game Pass Tem um Xbox Game Pass Que é R$60 por ano E R$10 por mês É caro? Não É muito barato Agora Se Essa assinatura Game Pass Tiver 100 jogos E tiver jogos bons Como Vamos dar vários exemplos aqui Mad Max Far Cry 4 Far Cry Primal Ou sei lá Um Giza Fuar 3 Um Giza Fuar não sei o que Não sei o que Então vários jogos Se você estiver afim de jogar Por exemplo Um Far Cry Primal Naquele mês Vocês sabem que o Far Cry Primal Eu acho que ele nem tem multiplayer E se tiver também Ninguém joga aquela porcaria De multiplayer daquele jogo Se tiver Eu nem sei se tem Eu acho que ele não tem O modo multiplayer do Far Cry Primal Então Vamos entender um ponto de vista aqui O Far Cry Primal Com um mês Menos de um mês Você vai zerar o jogo Na loja Xbox Live Vamos dar um exemplo Eu não sei o valor Quanto que ele está lá Oficial dele Mas vamos dar um exemplo Que ele esteja no valor De R$150 Na loja E vamos dar um exemplo Que ele está no Xbox Game Pass Então você Em vez de você comprar o jogo Por R$150 Você pagaria somente um mês Somente por causa daquele jogo Você pagaria R$39 No Far Cry Primal Para você zerar ele Depois que zerou Foda-se Acabou Você não vai jogar o jogo mais O jogo não tem multiplayer Não tem porra nenhuma O jogo é a sua campanha Então para você Que zera jogos Que gosta de zerar jogos Assim como eu Vai valer a pena sim Por que? Você não vai precisar Pagar os R$150 No jogo Você vai pagar o R$39 Vai ter uma experiência completa Você vai pegar o jogo completo E vai conseguir zerar ele Com menos de um mês Não é possível Porque você não vai conseguir zerar ele Com menos de um mês Então por R$39 Você vai ter acesso Ao jogo completo Pela campanha E vai conseguir zerar o jogo E no mês Faz de conta que você zerar o jogo Com uma semana Ou duas semanas Você ainda tem um bônus De jogar o Mad Max Por exemplo Tá ligado? Então nesse quesito Nesse ponto de vista Se você está interessado Em um jogo Que está no Xbox Game Pass R$39,90 Por um mês Vale a pena sim É lógico que você não vai ficar Assinando todo mês A não ser que Que tenha vários jogos Que te interessam lá Se tiver vários jogos Que te interessam Aí sim Valerá a pena Você fazer Uma assinatura anual Por quê? Como eu já disse O Farcói Primal Ele está R$150 Vamos dizer Que você se interessou Também pelo Mad Max O Mad Max Vamos dar o exemplo Que ele está R$100 E você também Se interessou Pelo Rei Lucinho O Rei Lucinho está R$50 Então R$150 Mais R$100 R$250 Mais R$50 R$300 Se a assinatura anual Estiver no valor De R$200 Que eu acho que talvez Possa estar até menos Ou um pouco mais Mas não muito distante De R$200 Já vai valer a pena Por quê? Você vai pagar R$300 Nos três jogos Que talvez você nem Vai jogar multiplayer Vai só zerar e pronto Você vai pagar R$300 Nos jogos E numa assinatura anual Você vai pagar R$200 E vai ter acesso Aos três jogos E muitos outros jogos Muitos outros jogos Então uma assinatura anual De R$200 Ou R$250 Ou próximo a isso Valerá sim a pena Por causa desses motivos Por causa dos jogos Que você está interessado Que está na assinatura Então você tem que levar Isso em consideração E também em um mês Faz de conta Que a assinatura Saiu com vários jogos Sem jogos Você não tem interesse Praticamente quase nenhum ali Mas tem interesse Em um ou dois jogos Que estão ali Ah, eu não joguei O Mad Max Eu não joguei O Farquhar Primal Como eu já disse Eu não joguei O Halo 5 Eu não joguei O NBA Do SK16 Eu não joguei O tal jogo Eu quero jogar ele Então Por aquele mês Se for um jogo Que não tenha Multiplay Que é só campanha Por aquele mês Que você vai zerar ele rápido Vai valer a pena sim Esses R$39 Entenderam o meu ponto de vista De agora Então galera Tudo Tudo Para me dar o veredito final Se valerá a pena Totalmente Ou não Vai depender Da lista de jogos Que eles irão Colocar Nesse serviço Do Xbox Game Pass Agora R$39,90 Pensando No custo benefício Do mês Se você está interessado Em um jogo Só que está ali Valerá a pena sim Agora Como eu já disse Se você tem interesse Em muito mais outros jogos Aí vale a pena Você esperar sair Lançar O serviço Oficialmente E Para a gente ver Quais são os jogos Que estão na lista E também O valor de uma assinatura anual Então isso Como eu já disse Tudo aí Vai depender Se você tem interesse Em vários jogos Para fazer uma assinatura anual Ou interesse Em somente Um ou dois jogos Para fazer uma assinatura Somente De um mês Beleza galera Então isso aí É a minha opinião Mais refinada Sobre o assunto Mais pensada Sobre isso Em detalhes E tudo mais E essa é a minha opinião Que eu tenho Para passar para vocês Agora Sobre assinatura Xbox Game Pass E sobre o valor De R$39,90 R$39,90 R$39,00 Sei lá por mês Então esse valor Hoje Pensando hoje Eu não acho que está caro Isso vai depender também Do seu tipo de interesse Sobre os jogos Como eu já disse Beleza Então é isso aí galera Tamo junto É nóis aí Ajuda o canal aí Se você não é inscrito E seja bem vindo aí Se quiser se inscrever Que eu não gosto Que eu estou pedindo Para se inscrever Mas se quiser se inscrever Se inscreva no canal aí Compartilha o vídeo Mostra o vídeo Para um amigo E não se esqueça De deixar aquele like No vídeo Se quiser me adicionar Na live também Fazer um grupo E me chamar Adiciona na live Como eu já disse É X Romário Game Me chama na live Faz um grupo Ah mano entra aí E tal Vamos trocar uma ideia lá Tá ligado Então é isso aí galera Tamo junto Valeu é nóis E fui